Agora, o comando da Mega Itabarati é com ele, é com ele, DJ Chian Routi, o considerado da galera. Então bota aí Júlio Bomba, bota aí Júlio Bomba que é fudente! Júlio Bomba! Conexão! Deixe o que é Nicaragua! Deixe o que é Nicaragua! Deixe o que é Nicaragua! Diga, Liga! Alte, Liga! Deixe o que é Nicaragua! Deixe o que é Nicaragua! Abre os fãs liberados aí no fundo! Vem! Vamos lá! Vamos lá! Mais uma exclusiva! Mais uma exclusiva! Medida, Maratinho! Amém. 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 Now I've been saying nothing's right Today Before this tonight De volta! Como é que chama? Boa! Toma DJ! Toma Arya! Olha o meu compadre, Jean Roche! I've been on trying and I know the time The winds is on the road Essa daqui especialmente a minha amiga O que quer dizer? Vamo lá! Quem nos toca faz barulho? No Pai do Mar! Tag de verdade Que tanta balança no chão Essa daqui é reguero! Essa daqui toca no reguero! I've been on trying I know the time I've been on trying I'm a bravo! I've been on trying Que tu tristes Vai ver Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! I've been on trying To protect my hands I can see you the soul Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vou te dar uma chance pra te puxar essa gata ordinária E aí? Fala isso aí, Fernando Fernando Black Aí, papai Alô, Tão Pereira, um das causas do possível Augusto Neite Abraça a minha turma do povo do reggae Alô, Jorge, impactante, valeu, João Tiago É isso aí Olha a qualidade, olha a qualidade A qualidade tá começando A qualidade que eu acredito ao ouvido Isso aqui, ó É o mar do rádio Olha o que que é Vamos lá, vamos lá Bora ver se você acompanha a sequência Chega a balança no chão Abraça a minha turma Alô, forte, forte Eu brinco e homens Mas a dor não juros Vou te dar uma chance pra te dar uma chance pra te dar uma chance Acopunha! É! Oh, no! Oh, no! Oh, no! I'm not the one you know I'm not the one you know Hello, Gerson. Hello, Gerson. Hello, Gerson. Vai comandar já já a sequência. Vamos lá. I'm not the one you know I'm not the one you know I'm not the one you know Hello, DJ Gerson. Vambora, vambora. Megaga, Vitaura, Gigi. Bota aí, bota aí, bota aí, Laense. Bota, 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 bota. Se me derrotava, Conando o DJ Gerson, 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 Claro, Viva! Viva! Megaga, Em sequência! Considerada! Viva! 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 Amor, 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 Amor 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O rapaz, tá na área, tá curtindo Também um abraço ao meu amigo Souza do povo, com sua esposa Os seus filhos A galera do Parque Alassagim que veio curtir Minha família, Dona Júlia Grande Kelly, também um abraço A turma do J.P.U A turma do Benifácio, um abraço de Alplay Um abraço do Enquilpil A turma do Pouro pro Jesus, um abraço E a turma do Real Cognac, tá na área Um abraço a minha turma Da Machada Maranhense, quero agradecer a todos Essa rapazela Que tá curtindo a ouvir, ó Tirou a rola, senhor Pica Itamaraty, vamos lá, comandante Tudo bem, tudo bem Quero só pra informar pra turma Que hoje, domingo Hoje, domingo Dia 31, estaremos lá na cidade De Itapeturu E aí, Pertinho 100km, se eu quiser ir rapidinho 100km só tem Itapeturu, eu tenho que entrar nessa Vale, enfim, pelo canal da igreja Itapeturu, no centro da cidade Itapeturu Itamaraty Hoje, domingo Dia 31 Dia 31 Próximo sábado Estaremos em Prata e Catu E aí também, pra gente Estaremos em Prata e Catu E no dia 7 Pra galera da região metropolitana De São Luís, Raposa, Próximo do Biá E todo o baralhão Estaremos na Associação dos Metalúrgicos Na cidade do Ipamá Antes do Rio São João Então, a reabertura Lá da Associação dos Metalúrgicos No domingo, dia 7 Pra quem gosta de curtir uma festa Numa reaberta, tranquila Ventilada Estaremos dia 7 Lá Na Associação dos Metalúrgicos Bem ali Na cidade do Ipamá A gente sai dia 13 Vamos no estado do Miritiua Dia 13 do Miritiua Sai dia 14 Domingo Estaremos em Penálogo Dia 16 Estaremos Na região de São Luís São Pedro também Que é uma região ali No festeiro de São Luís 16 de agosto Dias 20 e 21 Estaremos Em Jusatuba e Catu 20 e 21 de agosto Pra turma de Catu De Santos da Pela A turma aí Que tá marcando presença A turma de Itapela Nosso muito obrigado pela presença Então, dias 20 e 21 Estaremos Lá em Jusatuba e Catu Aí no dia 22 Que é segunda-feira A gente sai Lá de Catu e Jusatuba E vem pra Jusatuba Bem aqui Depois do espoema Aqui Na região metropolitana Em Jusatuba Depois do espoema Depois de Santa Maria Depois de Santa Bárbara Dia 23 E aí A gente sai Rasgando o Maranhão Dia 26 Estaremos na Vila Maranhão É uma grande presença No Comandante Quando eles brinham em 26 27 É a linha de Rosário E a Xixá Providência O festejo de Providência Dia 27 Bem ali Em Providência A Xixá Depois de Rosário E dia 28 Nós iremos fazer a estreia Da radiola De Paioli É um domingo E a festa Será na Associação da Caema De Mineira Começa 15 da tarde O churrasco Estão liberados Dia 28 Domingo Estaremos Na Associação da Caema E assim Eu passei Toda a agenda No mês de Agosto Dia por dia Local por local Daqui a pouco Eu falo do mês de Setembro E assim sucessivamente Somente Quem escreve a história Sabe contar a história Vamos lá, Gerardo Depois de um agenda É um desse Tem que ter um lançamento